Jornal da Terra. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô São Paulo. Uma boa tarde pra você que sintoniza aqui o AM 1330. Uma boa tarde pra você meu amigo Cacá Rodrigues. A partir de agora você que estava com o Cacá até agora fica comigo aí porque a região oeste da grande São Paulo vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu nesta terça-feira dia 17 de dezembro de 2003 edição 246 do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região esclarecendo os fatos cobrando as autoridades servindo o povo da região oeste da grande São Paulo fazendo rádio interativo companheiro e prestador de serviço entra diariamente cinco da tarde na sua casa pra levar a boa nova até mesmo quando a notícia não é exatamente boa porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação mora meramente a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição 247. GCM de Osasco prende marido por violência doméstica e crime de estupro. Aí o garotão vai lá compra cocaína pra distribuir pros amigos no aniversário e a polícia não gosta, viu? Guarda civil de Osasco apreende dois menores em tentativa de roubo de moto. Ah, e tem o caso daquela psicóloga que foi lá, colocou uma fita isolante na placa do carro, adulterou placas do veículo que só tinha cinco anos de licenciamento atrasado. TRE julga as impugnações de Santana de Parnaíba e tem novidade. Aguenta a mão aí, aguenta a mão aí. Barueri foi a cidade que mais perdeu a arrecadação do ICMS na região oeste da Grande São Paulo em 2013. E o Procon de Barueri dá orientações gratuitas sobre as compras de Natal. O curso público de Itapevi abre vagas para cinquenta e sete profissionais, entre médicos e professores. Osasco abre pré-inscrições para o programa Escola o Tempo Todo. Ganil de Itapevi disponibiliza cães e gatos para adoção. Jornal da Terra, apresentação, Rodrigo Lobo. Olha, às vezes me chamam de Rodrigo Lobo, deve ser eu aí. É, sou eu. E comigo aqui hoje no Jornal da Terra está o Sr. José Araújo, o cara que sabe tudo da política de Carapicuíba e sabe tudo sobre instalações de incineradores Brasil afora. Boa tarde, Sr. José Araújo. Tudo bem com o senhor? É, Lobo. Boa tarde, Lobo. Boa tarde, Jefferson. E boa tarde, o 20, né? Que esse é o mais importante, né? Sem dúvida. Mas você falou que Osasco está fazendo escola o tempo todo? É, diz que é uma... É aquele modelo de escola pregado pelo... Que já era antes, mas mais recentemente pregado pelo Gabriel Chalita, né? Mas escola sempre teve o tempo todo. A aula que não tem tido, viu? Esse aqui é o problema. Eu fico uma semana longe dele, a gente quer levar a sério o que ele fala. Vale lembrar que essa ideia de escola, o tempo, período integral, né? Isso. Pra você não falar, não me desdizer aqui, é uma ideia que vem desde Paulo Freire, né? É, Paulo Freire, né? O grande educador Paulo Freire. Mas você falou que tem notícia quentinha por aí, né? Então, deixa eu seguir aqui o roteiro do programa. É, isso é muito importante. Primeiro isso. Não, posso seguir o roteiro. Eu só quero lembrar uma coisa. Tem uma bomba. Que o vento que bate lá, bate aqui. É verdade. E quando a barba de alguém queimar, põe a de molho. Tem muita gente aí com a barba de molho, viu? É verdade, não, tá muita gente. Tem muitos municípios aí, os prefeitos estão com a barba de molho. É mesmo? Vários municípios. Não, tem... Não, nem tem. Tem vários municípios. Deixa eu antes dizer aqui, a gente entrar nesse papo. Essa prosa boa aqui com o senhor Zaraújo, que hoje, 17 de dezembro, é o tricentésimo, quinquagésimo segundo dia do ano. Só faltam... Eu apaguei aqui, quantos faltam? Quantos dias faltam? 14 dias, é isso? 14 dias. Pra acabar o ano. 14 dias. Entre os aniversariantes famosos do 17 de dezembro, temos o arquiteto Jair Milerna, figuraça. Grande governador do Paraná. Isso. Prefeito de Curitiba. Prefeito de Curitiba. Modernizou aquela cidade, repaginou, reorganizou uma cidade que virou um modelo aí de sustentabilidade. Apesar que o cartaz foi pra Jair Milerna, né? Jair Milerna. Mas Curitiba teve o privilégio de ter, mesmo em período da ditadura, teve dois prefeitos que foi de muito importante. Saúl Raiz e o outro Ivarzua. Ivarzua. Não soube dar a palavra. Esses dois prefeitos é que realmente transformaram Curitiba naquela cidade que é hoje. Os outros só deram continuidade e levaram os nomes, né? Jair Milerna levou a fama. Muito conhecido. Tem um projeto aqui em São Paulo de revitalização da região do Brás até... Pegando Canidé, Paria, aquela região, né? Desde lá até a Imperatriz Leopoldina ali, aquela região ali, do Ceasa, pra se revitalizar as margens da ferrovia, rebaixando o nível do leito da ferrovia e tornando essa região gerando moradias e áreas verdes sobre a ferrovia, ou seja, colocando os trens debaixo da... no túnel, como se fosse um túnel. Só que, infelizmente, esse projeto já foi totalmente desvirtuado, hoje você anda do lado da ferrovia e tá parecendo um paliteiro ali, viu? Não sei, mas não foi não. O grande problema que eu vejo é que é muito caro, né, Saru? Será que é caro? Pô, você pegar... Primeiro você tem que... Assim, eu fui ferroviário. Como é que você vai tirar a linha do trem? Vai botar onde pra fazer esse túnel depois? Primeiro. Primeiro é isso aí. É complicado, né? Tem o projeto do trem de Sorocaba, que vai, segundo o projeto executivo, parte da Água Branca, que passa por essa região, ali. Então, como é que fica tudo isso? Entendeu? Então, é um projeto lindo, eu já vi algumas imagens junto à Nossa São Paulo, à Rede Nossa São Paulo. É muito legal, a Rede Nossa São Paulo apoia o projeto, é muito bonito. Ia gerar moradia, a ideia é que tivesse moradias de baixa renda, pra população de baixa renda também na região. Além da construção de shoppings e empreendimentos, o Secov tomaria conta de parte disso, é evidente, pra financiar tudo isso. Já dou nome aos poucos, o Secov estaria por trás disso. Já o Milner desenvolveu o projeto financiado, inclusive, pro Secov. Mas a Rede Nossa São Paulo, que é muito séria, endossa aí embaixo, mas é muito caro. E perto do trem, a demografia deve... O que é que acontece? O barulho do trem aí, né? Não, mas depois que você põe no túnel, acabou, né? Ah, é. Mas e o problema? E pra passar isso pra baixo, né? Ali, passam duas linhas. Tem a linha 8 e tem a linha que vai lá pra Franco da Rocha. Franco da Rocha? É isso mesmo. E Jundiaí e tudo mais. Jundiaí. É linha 7, né? Então a linha 7 e a linha 8 passam ali. Então tem um trecho lá que tem 7, 8 linhas. Com tráfego intenso, porque passa trem de carga e tudo mais. Então você imagina, sem falar na questão, naquelas favelas que nós temos ali no meio. Que é muito mais complicado simplesmente tirar o povo de lá. Então tem viadutos. Depois de uma aula dessa, acho que o Lobo vai ser convidado de volta pra resolver o problema do transporte coletivo aí. Esse assunto eu habilitei dois anos falando de mobilidade urbana e ferrovia. É uma paixão. Ferrovia é uma paixão. Eu gosto muito de ferrovia. E quando eu vejo esses arquitetos projetando as coisas prontas e bonitas, eu fico imaginando. Eu vejo o olhar de quem sabe como é que é. Por exemplo, essas obras de manutenção que estão sendo feitas aqui na linha 8, pra se trocar a sinalização, já estamos no sexto ano de troca de sinalização. Meramente substituir o sistema de sinalização. 7 pra 8 anos. Até agora foi concluído até Barueri. Ficou o resto do trecho Barueri e Itapevi na linha 8 da CPTM. Nesse meio tempo teve que se trocar a AMVs, que são as chaves que mudam via e tal. Pra mais modernas, trocar rede aérea, postes e tudo mais. Pra mudar perfil de circulação do trem. Tudo isso já levou seis anos. E vai mais uns dois ainda aí pra acabar. Então, os caras acham que tudo bem, é um trecho curto aí de, sei lá, do Brás até Leopoldina. Dá dez quilômetros, talvez? Doze, quinze. É curto. Mas, pô, você tem que tirar essa linha e você vai botar onde? Primeiro, número um. Enquanto estiver abrindo o buraco do túnel. Porque não dá pra simplesmente construir embaixo, não dá. Sobre ferrovia, não dá pra construir uma outra ferrovia. Não tem como. Tatuzão tá passando lá, a vibração em cima, desce tudo, filho. Não tem jeito não. Não tem jeito. Então, fico imaginando. É bonito, mas não sai. Espero que descer quando eu não esteja nele, viu? É verdade. Será hoje? Ó, eu falei do Jair Miller, né? Érico Veríssimo, eu faria aniversário hoje. O grande pugilista Manny Pacquiao, aquele filipino, que é o segundo esportista que mais ganha dinheiro no mundo. É aquele cara que conseguiu noventa e nove por cento de audiência da televisão quando fez uma luta dele lá nas Filipinas. Noventa e nove. E o tamanho da população das Filipinas, né? Dando e levando pancada. Isso, mas ó o tamanho da população. E ele conseguiu noventa e nove por cento de uma luta dele. Ele é um deus. É um mito vivo. Um mito, né? Então... Depois dele, só aqueles elefantes lá que tem eles. Isso. Que faz turismo lá, né? Isso. E é o seguinte, o Manny Pacquiao, ele é o segundo boxer que mais ganha dinheiro hoje. Já tem alguma idade. É político também, né? É uma espécie de deputado lá, tem um outro nome. Mas o que ele ganha numa luta, o Anderson Silva não ganhou na vida inteira dele. Pra quem acha que MMA é alguma coisa ainda. É um esporte muito... Os brasileiros se afeiçoaram muito. Porque tem gente, tem brasileiro muito... A minha amiga Karina Kufa, advogada, tá mandando mensagem aqui dizendo que teve... Eu vou contar isso já, já. Deixa eu concluir a minha ideia. O Manny Pacquiao, numa luta, fatura cinquenta milhões de dólares. Coisa que provavelmente o nosso Anderson Silva vai ganhar em um ano, em uma vida inteira de MMA. O boxer ainda é o rei das... Ainda é, ainda é. Não tem jeito. Em relação às bolsas, não tem comparação ainda. Quem faz aniversário hoje também? Faz, viu, Jefferson? O Jefferson achou que ele tinha virado rua já. É. Morreu, né? Virou rua, morreu. É mesmo. Mas não, tá vivo. Giliar, faz aniversário. O que passa lá em cima sou eu. Setenta e oito, senhor. O que o senhor fazia numa tarde de dezembro de setenta e oito? Ia. Naquele tempo ainda tava... Não conta. Se não puder, não conta. Naquele tempo ainda tava na batera ainda, tava... É mesmo. Na noite ainda. Mas não conta detalhes não, porque ainda tamo às cinco da tarde. É, tem coisa que é proibida. Eu sei que o senhor foi perversinho quando era mais jovem. Também. Parabéns aí ao... Tanto ao Giliar, quanto ao Jarmelé, né? Mene Paquial, enfim. Gente, hoje é aniversário da cidade de Aparecida também, é interessante lembrar. As pessoas inventam de chamar de Aparecida do Norte, né? Os caras lá ficam doidos. É. Não pode, é Aparecida. Mas tem esse nome por causa da estação ferroviária. Aí entra, meu conhecimento, Ferroviária. Porque é a Estrada de Ferro... Estrada de Ferro Central do Brasil. Estrada de Ferro do Norte era um ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil lá. Estrada do Brasil. E por isso falava Estrada de Ferro do Norte. Por isso levou esse nome de Aparecida do Norte. As pessoas vão lá fazer excursão. Aparecida do Norte. Todo mundo vai lá, sai de madrugada. Chega lá, anda pra caramba, pra passar dois minutos em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aí vai lá, come bastante. Mas é um bom passeio, viu? Não, é um bom passeio. Hoje tem aquele shopping. Não tô debochando, não. Eu sou católico e só admiro demais a figura de Maria. O shopping de Aparecida hoje, o movimento é tão quanto a 25 de março aqui. Verdade, é. É 25 de março. Muita gente. Tem de tudo lá, tem de tudo. Então, é um movimento, aliás, é um bom passeio, independente de quem é religioso ou não. Sim, pra família também. Mas é um bom passeio. E assim, você tem lá uma basílica lindíssima. É, tem. É uma réplica da basílica de São Pedro. Eu estive conversando com aquele pessoal que faz a foto, que a pessoa tira a foto em frente à basílica e também no painel, dentro do painel. O rapaz tava me falando que eles tiram uma média de 3 mil fotos por dia. 3 mil? 3 mil fotos por dia. É brincadeira. Números de Aparecida. Aparecida. É. Bom, parabéns se você é de Aparecida e mora aqui na região oeste e também se você é daqueles que encara todas as excursões que o seu padre da sua baróquia faz aí pra Aparecida. Eu, excursão, não tenho mais paciência não, viu? Não é boa. Já passou o tempo. Agora... Bom, você vai de helicóptero sempre, né? Quando vai pra lá, né? Aí o problema é quando eu acordo, aí pronto. Aí eu acordo, olho pro lado, vejo o fofo que é o meu cachorro lá do lado. Aí eu vi que algo está errado com o meu helicóptero. São 5h16, senhor Zaraújo. Eu vou começar, antes de ir pro primeiro giro, até porque eu tenho aqui... Tô aqui recebendo uma... A gente soube da notícia um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco eu vou tentar manter contato com o nosso amigo Ralf Silva, advogado Ralf Silva. Mas uma outra amiga querida mandou mensagem aqui. Se por acaso o Ralf não tiver condições, a gente fala com a doutora Karina Kufa, uma advogada especializada em direito eleitoral. E é o seguinte, hoje nós demos as manchetes, julgamento no TRE das candidaturas de Elvi César e de Silvinho Precioli. Um tentou impugnar o outro. Os amigos, aqueles ligados a Silvinho Precioli, correram pras redes sociais e anunciaram a cassação de Elvi César, o prefeito eleito. Já recebeu o convite pra posse dele dia 2. Mas, segundo... Vou ler aqui o que diz a mensagem da advogada especializada em direito eleitoral, doutora Karina Kufa. O prefeito de Santana de Paraíba acabou de ter o registro indeferido. O Silvinho também. Mas, na opinião dela, nesse caso, os juízes erraram a mão, entenderam tudo errado. O prefeito foi cassado porque não podia ser candidato. Acho que terão novas eleições em Santana de Paraíba. Até o povo aprender, né? Vocês vão exercitando. Vai ficar cheio daqueles tíquetes. Se fosse no passado, era carimbo e nada mais pra carimbar. O título de eleitor do pessoal. Antigamente que tinha um carimbo. Encerrava num ano só. Encerrava tudo. Gente, é até aprender. É assim. Eu não tenho nada contra um candidato nem outro. Houve um momento que a Prefeitura de Parnaíba, comandada pelo pai do prefeito eleito, o Alves César. O pai dele, o Marmo César. Não por culpa dele, imagino. Mas os caras tiveram algum lá, na época do Marmo César, algum descaso conosco. Não nos convocavam pra... Não mandavam nem e-mail pra convocar pra coletiva. Não sei se era a presença do Buitron aqui. Olha só, Buitron. Quando é que você vai voltar aqui, hein? Você sumiu? O que aconteceu? Acabou a eleição, sumiu? Ô, Buitron. Tem uma coisinha aqui pra acertar com o Lobo, hein, Buitron. Pô. Aliás, é... O Lobo te ajudou pra ir pros Estados Unidos lá e agora você não vem. Tem que vir conversar aqui. Não, não é coisa. Muito pelo contrário. Ele me abandonou e foi pros Estados Unidos. Eu quase chorei aqui, viu, Buitron. É, eu vi. Aqui eu sou um testemunho. Tava muito triste, viu? Mas o que acontece? O... Nós cantávamos a bola aqui. Quer dizer, houve uma dificuldade. Depois o próprio Elvis já ficou mais fácil. Enquanto na sua interinidade já houve uma melhor comunicação com a Prefeitura de Santana de Parnaíba. Está prevista a posse, agora eu não sei como é que fica. Então, com essa impugnação. Volto a dizer, né? A turma do Silvinho falou da impugnação do Elvis. Mas o contrário também, segundo a doutora Karina Kufa. E se nós não conseguimos contato com nenhum dos dois hoje, amanhã eu coloco uma entrevista com uma explicação mais detalhada. Até porque assim, os advogados, tanto o Ralf que está sempre conosco, a doutora Karina Kufa também é especializada no tema. E já vinha acompanhando a situação de Parnaíba para nós há um bom tempo. A gente deu um refresco para a doutora, né? Porque ela dá aula em muitos lugares no país afora. E deixamos ela um pouquinho livre aí. Mas vamos ter que buscá-la novamente para explicar isso daí. Então, resumindo. Você de Santana de Parnaíba. O TRE, que é a primeira instância ainda, é evidente. Acaba de caçar as candidaturas de Elvis César, o eleito, e de Silvinho Pescioli, o que pode ser processado por Marcos Agostinho. Então, fica complicado, né? Agora, eu vou... Evidente que quem é eleitor de Silvinho Pescioli vai ficar até chateado comigo. Mas nesse momento, a melhor coisa que tem para o grupo do Silvinho Pescioli é ter um outro candidato. Porque a sensação que eu tenho é só a minha opinião. Então, por isso, me perdoem. Mas, assim, se Elvis César é caçado e Silvinho não, Silvinho vai para uma nova eleição, com algum nome ali, se pegar o tiozinho da esquina apoiado pelo grupo do Elvis César e do Marcos César, ganha do Silvinho Pescioli. Desfacelou o grupo do Silvinho Pescioli, amigo. O PSB do... Como é que chama o... Hã? Não, tem. Não, o Pedro Mori. Do Pedro Mori, não está mais com ele. Teve candidato próprio. O presidente da Câmara esteve aqui. E ele mesmo disse aqui nas entrelinhas que o grupo do Silvinho Pescioli está desfacelado. As pessoas estão dispersas. O que eu acho interessante é o seguinte, tem que chegar ao fim, tem que achar que não tem importância ter prefeito e ficar sem. Pois é. Olha, eu gosto do seu humor por isso. Mas olha que é uma verdade, né? De repente você, morador de Santana e Parnaíba, descobre que não precisa de prefeito. Eles não vão deixar acontecer isso. E vou te dizer uma coisa, com bastante lucro, hein? Uma economia muito grande para o município seria, viu? Olha, a maioria das câmaras, as maiores de determinadas secretarias que existem por aí afora, se ela fechar, ninguém percebe. Não é, não, 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 se fechar, ninguém percebe. É verdade. Você vê ali que Santana está andando. Entra um, sai outro, fica lá uns dias. É, pelo menos o que a gente acompanha à distância, sim. Agora me batem algumas dúvidas aqui, e por isso nós vamos falar com os advogados, para entender. Por exemplo, ele é afastado. A interinidade dele, porque a candidatura foi indeferida, ele tem uma pemba que está para ser julgada entre hoje e quinta-feira. Já era para estar na pauta de semana passada e foi empurrada para frente. Mas pode entrar hoje, amanhã ou quinta, no Supremo, que é aquela impugnação dele enquanto vereador. Então a situação do Elvis pode ficar ainda mais complicada. Que é o mesmo motivo, na verdade, só que são duas coisas. Uma lá está sendo julgada o mandato de vereador dele, no TSE. O que pode torná-lo ficha suja e é última instância. Vale lembrar isso. O que o TRE decidiu aqui é o indeferimento das duas candidaturas. Foi isso. Então eles registraram a candidatura, aí os dois entraram com vários processos para impugnar um ou outro. E o TRE decidiu impugnar. Mas não podia impugnar antes, né? Mas impugnar depois. E o Joaquim lá não é brincadeira não, viu? Ele não gosta de César não. Ele quer ser maior do que o César, hein? Mas aí, a minha dúvida qual que é? Ele é afastado também como prefeito interino? Assume o Nequinho de Sante, que esteve conosco aqui? É, pode ser. Ele é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara agora. Agora, né? Isso. É complicado, né? Então vamos tentar entender. Acho que nem os advogados sabem. Aliás, o presidente da Câmara ainda é o Elvis Presley. Se ele não tomar posse como prefeito, ele ainda é o presidente da Câmara, né? Eu acho que sim. Ele é afastado. Vai ter uma nova eleição para o presidente da Câmara nos próximos dias. Mas já tem data marcada e tudo. Já tem marcada. Já. E a posse dele está marcada por dia 2. Você está até convidado, né? Está convidado. É. É, o convite. Em nome do jornal. Não, acho que a posse vai ter. Eu não acredito que ele vai tirar a posse. Não, não vai. Mas como vai ter se o cara não tem candidatura? Não. Vai dar posse ao vice, de repente. Ele com recurso, ele vai entrar com recurso quase certo, ele toma posse e deixa rolar. Deve ser. Mais do senhor, hein? Deve ser. Bom senhor, hein? É. Põe fogo na coisa, hein? É. O pior é que é assim que vai acontecer mesmo. Mas é. São 5h24, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Você já soube de uma notícia importante. Estão impugnadas as candidaturas de Elvis César, o prefeito eleito, e também de Silvinho Pescioli. Portanto, um cenário aí mais, a médio tempo, o cenário de uma nova eleição, desponta. Mas nós vamos saber, juridicamente, se isso é possível, é provável, é certeza ou improvável, a palavra dos advogados, ou o Ralf Silva, ou a doutora Karina Kufa. Antes disso, vamos fazer mais um giro, vamos contar mais, o que mais importante aconteceu na região oeste da Grande São Paulo, nesta terça-feira, dia 17 de dezembro. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. O canil municipal de Itapevi possui cães e gatos para adoção. Os animais são castrados, receberam todas as vacinas e são de ambos os sexos, entre filhotes e adultos. Os cães e gatos são dóceis, de porte médio e sem raça definida. Vale lembrar que, no ato da adoção, o dono vai receber informações sobre guarda responsável e cuidados com o tratamento do animal. No ato da adoção, os novos donos devem levar coleira para os cachorros e caixa de transporte para os gatos. Vale lembrar que abandonar um animal é crime, com base na lei de crimes ambientais. Portanto, a orientação é de que nunca se deve abandonar um cão ou gato. Pois os animais são dependentes de seus donos e precisam de atenção diária, uma vez que devem ser alimentados e passar por consultas veterinárias com frequência, por exemplo. Os interessados em adotar um pet devem se dirigir diretamente ao canil, situado na rua Jaspe, número 7, na Vila Gioia, portando documentos com cópia do RG, CPF e comprovante de residência dos novos tutores. Nesta segunda-feira, a GCM de Osasco apreendeu em flagrante dois menores, ambos de 17 anos, em tentativa de roubo a uma moto na Avenida Clóvis Assaf, altura do número 370, no Jardim Conceição. De acordo com o GCM, Cleiton Ferreira e dois policiais civis que participaram da ocorrência, a equipe realizava patrulha no local quando suspeitaram dos dois jovens encostados em uma motocicleta. Ao se aproximarem, os suspeitos iniciaram uma fuga. Durante a perseguição, um deles jogou uma arma no chão e acabaram sendo detidos e revistados. Com cada um dos jovens, foi encontrada uma arma. O caso foi encaminhado ao segundo distrito policial, localizado na Vila Pestana. A motocicleta que os dois suspeitos tentavam roubar não possuía placa e os chassis e motores estavam adulterados. Na delegacia, os jovens negaram a autoria do crime. A motocicleta, o celular, o revólver e as armas também foram apreendidos. Os jovens foram encaminhados à Vara da Infância e Juventude, para depois serem encaminhados à Fundação Casa. Para aumentar o quadro de servidores e dar um melhor atendimento à população itapeviense, a Prefeitura abriu o terceiro concurso público na cidade este ano. Os 57 cargos do concurso serão destinados às áreas de educação e saúde. O concurso oferece vagas para professores com atuação em artes, inglês, ciências e matemática, com jornada de 12 horas semanais. Já para os profissionais de medicina, as vagas são para os cargos de ginecologista obstetra, neurologista, ultrassonografista, clínico geral, copocopista e psiquiatra. Além dos benefícios dos auxílios transporte e alimentação, os médicos terão vencimentos de R$ 45,00 por hora, mais gratificação de até 60% em jornada de até 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de janeiro. O valor é de R$ 56,00 para professores e R$ 70,00 para médicos. O edital completo pode ser consultado no site da Prefeitura, www.itapevi.sp.gov.br. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5h29 e esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Senhor Zaraújo, deixa eu primeiro lembrar aqui que mandou aqui para mim um jornal, o querido Vieira Neto. Você conhece o Vieira Neto? Jornalista Vieira Neto? Não? O Folha Oeste o senhor conhece? Você conhece o Jornal da Terra. Conhece, né? Conheço, eu acompanho sempre. É o Jornal dos Sindicalistas, né? Tem muitos sindicalistas aqui. Eu vejo lá na Câmara, lá de Carapé, com o meu pego, assim. Tem uma entrevista aqui com o Pracidele, o Almir Pracidele. É o vice-prefeito de Osasco, né? E pré-candidato a deputado federal, por Osasco. É interessante esse pessoal, né? O Pracidele, ele inclusive patrocinou, ajudou a patrocinar aquele convite do pessoal aqui do... Daqui, da Vila Quitaúna, lá no... E depois de que o pessoal fizeram a festa tudo, aí começaram a desmobilizar. Dizem que já tiraram quase todos os cavalos que estão levando para lá de São Roque. Despejaram o pessoal aí. É porque essa área era uma área pública, né? Não, área pública... O que não é área pública? É 90%. Então, mas é uma área... Não, não é 90%. É uma área invadida, né? Então já tinha uma... Não, ali existia um projeto, segundo informações de pessoas daqui de Osasco, que era para urbanizar a construção de apartamento. Mas o que é que surgiu? No invés de um apartamento, vamos jogar mais um incinerador aí. É o que o senhor disse aí, mas a prefeitura negou isso. Negou? Por outro lado, quando negaram para mim, não disseram da retirada desse povo lá, não. Não, eu te passo a planta. A planta já do projeto da incineradora eu passo. São 64 páginas da documentação, em tramitação, tudo, né? É, não sei o que esse pessoal pensa, não, né? Sabe? O mundo inteiro, o mundo desenvolvido, está acabando com esse tipo de empresa, né? E aqui vai construir aquilo que não serve mais no primeiro mundo. É incompreensível esse tipo de comportamento, né? Eu vou tentar checar isso, mas, por exemplo, amanhã, amanhã tem uma entrevista coletiva do prefeito Jorge Lapas, mas aí os caras me marcam uma coletiva bem no horário do programa, fica difícil, né? Não sou onipresente, sou um cara bom, mas não sou onipresente, não dá para estar aqui e estar lá, né? Entendeu? Fica difícil. Então, eles sabiam da hora do seu programa? Eu acho que sim. É, porque é assim, a comunicação social desses municípios não funciona do jeito que devia funcionar, mas para esse tipo de boycote eles sabem muito bem fazer. Não, mas brincadeiras à parte, todas as entrevistas, não sei porquê, talvez porque tem um programa às 5 da tarde aqui, mas todas as entrevistas do prefeito Jorge Lapas sempre são às 5 da tarde, ao contrário da grande maioria que marca para amanhã. Deve ser alguma coisa de preferência. E a última que você fez foi muito bem, inclusive, né? Coletiva? Não, você fez uma entrevista com ele, né? Ah, foi legal, foi legal. Foi legal, foi. Que eu acho que é isso, que eu acho que os prefeitos, os presidentes de Câmara, eu acho que devia estar sempre fazendo isso, sabe, o Lobo? Porque muita gente não entende até hoje qual é a função de um vereador, qual é a função de um... E às vezes exige coisa do prefeito, exige coisa do vereador, que não tem nada a ver. E isso... Para isso eu tenho que citar aqui um programa que tem em Itapevi, que é muito interessante, que chama Escola no Legislativo. Então a criançada é levada a entender, acompanhar algumas sessões e também entender como funciona o Legislativo da cidade. Assim, ele já vai sabendo exatamente quais são as funções de um vereador. É evidente que ele vai chegar lá e aí ver os vereadores só fazendo encaminhamento, só aquelas coiseiras lá, que às vezes fica... vai aprender errado, né? Mas entender qual que é a exata função de um vereador, saber separar o que... Até onde o vereador tem interferência nos destinos do município, individualmente. Eles deviam ter muito cuidado quando crianças vão nesses locais, porque a criança vê muito mais do que o adulto, viu? Ele percebe muito mais as coisas, porque se a criança começar a ir lá e ver que só tem banalidade lá, banalidade, então a criança vai começar a brincar. Nem... a criança... logo avacalha o negócio, né? É verdade. E eles deviam ter mais cuidado, fazer a sessão no dia que vai... Aliás, eu quero parabenizar, viu? É a Prefeitura ou são as escolas que idealizam? A Câmara... não, é um projeto da Câmara de Itapevi. Então, olha, eu quero parabenizar. Muito legal, muito bom. E é muito bom que todas as câmaras o fizessem, porque... É uma integração interessante. É, integração muito interessante. Apesar do ano passado, aconteceram algumas coisas bem estranhas, né? De o ônibus das crianças de uma determinada escola parar em frente à Câmara e não ter sessão, né? Por falta de vereadores. Essa época do ano, assim, né? É. Não dava coro. Olha o exemplo que os vereadores... Ah, mas ninguém é de ferro também, né? É. Ninguém é de ferro. Eles têm que... Trabalha o ano todo aí. Eles têm que... Né? Também tem que descansar, né? É. É, então. Tem Câmara aí que, inclusive, andam fazendo a sessão extraordinária para resolver a questão do peru do Natal, né? Então... Então... Mas nesse momento vai se pensar no que, senão, no peru, né? Pensar no peru do Natal mesmo, pô. É. Aquele da chesta, né? Chesta. Para o vereador e o outro peru para a população, viu? Esse cara... Se tiver comida no prato, tá bom, né? Porque infelizmente tem gente que nem isso tem. É, nem isso tem, né? Mas é brincadeira à parte, mas você... É uma ideia muito boa essa. Muito boa, interessantíssima. Agora, o senhor Alju, em relação... A gente teve aqui, em relação a Carapicuíba, teve uma ocasião que nós brincavamos até com a condição da saúde da cidade, a greve que existia naquele momento, e até a gente brincava que as pessoas nem percebiam que estavam em greve, porque não estava muito diferente do normal lá, né? É, é como o negócio da aula, né? Da escola, né? Eu acho que na maioria dos municípios ainda continua em greve, porque saúde não tem mesmo, né? Olha aqui, janeiro, fevereiro, vocês me aguardem. Vocês vão ver a viatura da Rádio Terra andando pelos aparelhos de saúde. Se vocês olharem o carro da Rádio Terra, pode procurar. Talvez vocês não vão me enxergar pelo tamanho. Eu sou pequenininho, mas eu vou tentar andar com alguma coisa que me torne visível, um colete bem colorido, alguma coisa com uma placa de iluminação, alguma coisa para que as pessoas possam me enxergar. Mas pode vir e detonar, seja a qual, a administração que for reclame mesmo. Não vai aparecer como aquele juiz de futebol lá, que é todo rosa lá, como chama ele? Não, rosa não. Como é que chama ele? O Margarida. O momento rosa é dos corintianos. O Margarida, né? E eu sou São Paulino. Mas, Loro, não sei, você falou da saúde. Falar nisso, Jefferson, fique a uma boa distância. Você viu ontem aquela reportagem que saiu sobre Carapicuíba na Globo? Não. Então, uma pessoa gravou uma consulta que foi 12 minutos. Ah, tá, isso já foi na semana passada. Na semana passada. Mas ontem foi reprisada em uma entrevista com a doutora Simone, que é a secretária da Saúde de Carapicuíba, quando ela afirmou veementemente que aquele médico e outros que estão se comportando daquela maneira será demitido, né? Ela afirmou diante da reportagem da Globo ontem, né? Ela afirmou veementemente que aquele médico e todos aqueles que... Vai ter que trocar o quadro todo inteiro lá? Deve ser, né? Porque a coisa degringolou de um jeito. Agora, se o médico que tá fazendo essa prática porca da medicina, não tá dando atenção devido à população, mas se ele for concursado, como é que vai se livrar do médico? Também pode, viu, Lobo? Esse negócio de concursado dizer que não pode ser... Mas é difícil, hein? Não, é um pouquinho mais difícil, mas diante disso aí, não tem juiz, não tem nada que vai ser favorável, é um cara desse. Hoje mesmo, nós conversávamos com o presidente de Câmara, não vamos dizer qual, mas ele falava da dificuldade que as prefeituras têm de contratar médico. Porque médico, se tá combinado de ficar quatro horas, o cara na segunda hora já tá ficando na área de descanso, já tá vazando, já vai procurar outro emprego público que ele tem. Isso é um médico que fuma de dez em dez minutos, ele tá no Pomodoro? Isso. E ele conta, por exemplo, se ele tá aqui em Itapevi e Itabuão... Como é que vai fazer? Ele conta esse tempo de deslocamento. Enquanto ele sai de Itapevi pra ir pra Itabuão, ele conta como tempo trabalhando em Itapevi. Só que ele não tá atendendo ninguém. Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Mas ele sai antes aqui pra poder chegar lá no horário? Pra chegar certinho no horário? Mas ele conta esse tempo. É coisa de louco, Lobo. É absurdo. Eu fui diretor do... Depois é o seguinte, senhora, desculpa até interrompê-lo, Mas, evidentemente, o doutor José Lima, o cirurgião cardiovascular, de renome, uma das figuras mais eminentes do setor de transplantes desse país, ele veio aqui, ele é contra o programa Mais Médicos, e justifica que não é um posicionamento corporativista. Explicou, na opinião dele, por quê? Porque esses médicos são mal preparados, que a medicina de Cuba parou no tempo, ela tem meramente condição de dar assistência de saúde da família, prevenção, que é uma coisa que ainda funciona em Cuba. Outros níveis de medicina não têm condição, eles não têm investimento, e saúde não se faz sem investimento. Agora, por outro lado, a gente tem que reconhecer que uma parte da classe médica, dos médicos, nós temos a maior parte, evidente. É uma parte. Mas tem uma má vontade com cidades periféricas, com regiões distantes e com gente pobre, sabe? Eu me lembro, no meu tempo, de militância na reportagem da CUT, o movimento negro organizado, que reclamavam aquelas mulheres de entrar na sala do médico e sentir a rejeição com que elas eram recebidas no consultório médico, sabe? Do médico nem tocar nelas, e elas achavam, pelo menos, que aquilo era porque elas eram negras, sabe? Então, o médico não tocava nelas por isso. Ô, Lobo, você veja o seguinte. Primeiro que não é bem verdade, me perdoe esse médico que disse isso pra você, não é bem verdade isso que ele falou sobre a medicina de Cuba, porque não é eu que estou dizendo, nem é ele. Não, é verdade. A Unesco, a UNO, garante. A UNO, garante. A medicina básica, a básica, de família. Da família só. Da família só. Então, é essa que o Brasil precisa primeiro. Não, não precisa de tudo. Porque senão essas igrejas curadinhas aí não estavam lotadas de gente aí com falsas curas. Veja bem, mas nós precisamos até muito mais do que o primeiro atendimento, precisamos de especialistas. Cuba não tem especialistas. É isso que eu estou dizendo. Mas supra uma parte, sim. É efetiva. É importante, sim. É importante, sim. Você sabe... É um programa eleitoreiro? É. Mas é importante, sim. E ele se dá, esse programa eleitoreiro, se dá o Mais Médicos, no vácuo da má vontade desses médicos. O cara faz especialização aqui, três, quatro especializações, ele já acha que não pode trabalhar em Itapevi mais. É. Que já é periferia demais pra ele. Sabe? Então, vai. Lobo, sabe o que aconteceu essa semana passada, em Feira de Santana? É. Uma senhora levou a sua criança de quatro anos, dez quilos, passou por um médico desses médicos cubanos. O médico passou o remédio, foi tomado lá, depois passou de pirona. Como ela não levou a de pirona pra casa, voltou a febre, ela voltou no posto de saúde. Ele deu uma dose errada. Ah, não. Já foi provado. A médica que ele foi atender, depois pegou o um onde estava dez gotas e fez um quatro. Não, não. A gente acompanhou aqui... Já foi julgado, já foi visto, a perícia viu que foi falsificada. A mulher fez um movimento, levou várias mulheres da vila pra defender o médico. Olha, a mulher não tem médico entre não ter e ter, ela tem uma sensação de conforto. Vamos botar tudo. É, esse que é o problema. A coordenação lá diz que ele se equivocou por conta do idioma. A resposta oficial foi essa, idioma. E, de fato, embora a gente ache que é muito parecido o idioma espanhol com o português, não é, não. Na hora dos detalhes, isso pode dar confusão, sim. Agora, eu, é evidente que eu ouço todas as partes aqui, mas, embora continue achando que isso aí é pra buscar voto lá pro ministro da Saúde, que vai ser candidato a governador de São Paulo, mas isso só se acontece no vácuo de uma grande má vontade de uma parcela da nossa classe médica, que não quer. Então, por exemplo, eu sei de histórias de médicos que são concursados em três, quatro cidades vizinhas e fazem um concurso aqui e tá pagando mal, abandona. Às vezes não dá nem... Eu me lembro de logo no início do ano conversar com o secretário de Saúde numa conversa daqui de Osasco, numa conversa informal na Câmara de Osasco, e ele me dizia o seguinte, o médico presta um concurso aqui, ele abandona, ele vê um concurso melhor, ele passa no concurso ou assume uma outra vaga qualquer, seja no setor público ou privado, ele nem dá satisfação para a prefeitura, se vem ou não vem. Então, naquele ínterim, naquele primeiro momento, ele tá na escala, naquela UBS, naquele pronto-socorro, e ele simplesmente não aparece. Então, o quadro fica horrível, fica todo desmantelado, não tem médico para atender. Complicado, é complicado. Eles não têm... Isso é falta de respeito. Por exemplo, na minha atividade aqui, se eu quiser sair da Rádio Terra, eu vou lá, procuro minha direção e formalizo isso. Não existe abandonar porque uma outra rádio me ofereceu um projeto melhor. Não existe. Você vai e comunica. Qualquer atividade é assim. Eles simplesmente... Eles uma parte, evidente. Mas tem muita gente que dá uma... Sabe, some. Simplesmente some e vai para uma outra... Uma outra cidade que ofereceu um salário melhor. Quem me disse também, contou esse mesmo problema, foi o ex-secretário de saúde de Itapevi. Falou a mesma coisa. Ó, nós temos aqui... Fizemos um concurso em janeiro, contratamos 20 médicos. Me pergunta quantos estão aqui ainda. Eram quatro na época só. Então os caras fizeram o concurso, assumiram, começaram a clinicar lá e de repente sumiram. Sabe? E alguns caras que eu fiz questão de trazer para cá. Eles acham que são Deus, sabe? Ô Lobo, eu fui diretor do Hospital Infantil de Carapicuíba. Trabalhei com 28 médicos. É uma categoria dificílima de trabalhar. Eu conheci um médico, não vou dar o nome dele por questão ética. Ele trabalhou comigo lá. Ele tinha cinco vínculos na região. Tinha cinco vínculos. Ele recebia cinco cestas básicas do município. Ele tinha cinco férias dos cinco municípios. Agora eu pergunto para você, como é que ele sai sete horas em Carapicuíba? Como é que vai cumprir tudo isso? Como é que ele sai sete horas em Carapicuíba? Ele vai estar sete horas em Itapevi. Ele tinha um vínculo em Itapevi. Ele tinha um em Barueri, tinha um aqui em Osasco e tinha dois em São Paulo. Lá no penteado, lá no hospital penteado. Isso é um só, vou dizer um só. Não, mas isso acontece com muita gente. Agora eu pergunto para você. Médico, gente, eu até brincava com ele. Médico, gente, para mim é uma das pessoas mais importantes, porque ele é mecânico de gente. Eu falava, olha, o médico é mecânico de gente. Não, mas é fato. É uma pessoa que tem que ser realmente tratada com todo o caminho. E outra, ele tem que estudar muito mesmo. É o investimento de uma vida inteira. É o investimento. Não é porque isso vai perder o respeito pelo próximo. Não, não pode. Não pode, porque eu conheci, conheci nesse período, o Lobo, conheci muitos médicos que realmente cumpriam com aquele juramento que ele fez. Sim, tem um juramento. Tem vários deles, rapaz. as pessoas ali cumpriam direitinho. Como trabalha, por exemplo, o doutor Zé Lima que veio aqui conosco. Você pega pelo, ele tem o hábito de fazer check-in aí com o smartphone dele. Está em um monte de lugar. São vários lugares, trabalha e muitas vezes para buscar um órgão, buscar lá um coração, vai num lugar no interior de São Paulo, fora daqui, pega o avião, vai buscar e faz o transplante. E é tudo com rapidez, tem que ser. Tem que ser. Prestejo, o maior cuidado porque, olha, não é brincadeira, não. Agora, para um homem chegar nesse estágio de profissional, quanto estudou? Quanto se preparou? E mantém um nível de humildade legal. Agora, por que tem alguns que fizeram uma residência lá, enfim, uma coisa muito básica e se acham o direito de prestar concurso em dez municípios e não cumprir nenhuma escala? Em alguns lugares são funcionários fantasmas, outros, como disse o secretário, tem o presidente da Câmara, são quatro horas que ele tem que ficar lá, seis horas, fica uma hora e meia, duas e vai embora, conta o tempo de trânsito como o tempo que estaria trabalhando, atendendo as pessoas. E as pessoas morrendo lá na fila. É, não pode, não pode, tem que dar um jeito. É por isso que esses curandeiros aí estão cheios aí por aí, porque com falsas curas, com falsas curas, é mais um vácuo que está sendo deixado por esses médicos. o médico devia, por exemplo, se eu sou médico, eu vi na televisão, aquele pessoal fazendo cura, para mim me envergonharia. Verdade. não é possível, porque nós sabemos que é falso tudo aquilo lá. É, 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 gozar em cima da, tripudiar na desgraçaleia. Tripudiar na desgraçaleia, isso aí. E todo mundo aí é responsável, principalmente, o poder público é o primeiro. É, o primeiro responsável. 5h48, vamos fazer mais um giro de notícias, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra, Jornal da Terra, a sua cidade é nossa notícia. Dezembro é sinônimo de festas, lojas cheias, filas nos caixas e muita correria na busca pelo melhor presente. Contudo, para fazer uma boa compra, é preciso ficar atento, pois nem todas as ofertas representam ganhos de custo e benefício para o consumidor. Por isso, o Procon de Barueri oferece dicas e orientações que poderão ajudar na hora da escolha dos presentes. Para começar, é fundamental fazer um planejamento antes de comprar. Fuja do consumo por impulso, compre com antecedência. Ao escolher os presentes, prefira o pagamento à vista, mas caso a compra a prazo seja a única opção, fique atento às taxas de juros, número de parcelas e ao custo efetivo total da operação, para evitar gastos desnecessários. Faça uma boa pesquisa de preços, pois em alguns casos, o mesmo produto chega a custar o dobro em estabelecimentos próximos. Fique atento à publicidade da concorrência, pois encartes, anúncios ou folhetos de outros estabelecimentos sempre ajudam. O Procon de Barueri atende no ganha-tempo, de segunda à sexta, das sete da manhã até às sete da noite, e aos sábados, das sete da manhã até às uma da tarde, na Avenida Enriqueta Mendes Guerra, número 550, no centro de Barueri. O Núcleo de Combate ao Câncer de Mama de Barueri informa que os resultados das mamografias realizadas no mês de outubro, no Boulevard Central, já podem ser retirados na sede da Secretaria de Promoção Social. Durante o outubro rosa, em Barueri, a Philips trouxe à cidade um mamógrafo móvel com capacidade para realizar até 140 exames por dia. O cadastro para o exame, porém, não incluiu o endereço e o telefone das mulheres que se submeteram ao teste. Por isso, a Secretaria de Promoção Social não tem como comunicar cada uma destas mulheres sobre a necessidade de retirada do exame, para, se necessário, encaminhar junto à rede de saúde de Barueri para algum tipo de tratamento. Quem possui resultados de exames a retirar, deve procurar o Núcleo de Combate ao Câncer de Mama na Avenida 26 de Março, número 1159, no Jardim São Pedro, Barueri. Pode também contatar o Núcleo pelo telefone 4199-2800, 4199-2800. Nesta segunda-feira, a GCM de Osasco prendeu HSB, de 39 anos, que agrediu e ameaçou de morte sua mulher, MMB. A prisão aconteceu na rua Eminica Malavase, altura do número 150, em Presidente Altino. Segundo os GCMs que patrulhavam o entorno do ginásio Professor Liberati, Eles foram informados, por algumas pessoas, de que no estacionamento do local estava acontecendo uma agressão física e que a vítima pedia socorro. Ao averiguarem a denúncia, os GCMs se depararam com a mulher dizendo que o homem a havia agredido e estuprado. O homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos GCMs que o detiveram. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Osasco, onde foram constatadas as lesões corporais por diversas partes do corpo. A mulher ainda foi encaminhada ao Hospital Pérola Baiton, para que um exame pudesse constatar o crime de estupro. O caso foi encaminhado ao 5º Distrito Policial, onde o acusado foi indiciado pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, injúria, difamação e ameaça. Se condenado por todos os crimes, ele pode pegar até 5 anos de prisão. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. São 5h53. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Hoje com o Sr. José Araújo aqui. Prozeamos bastante, Sr. José Araújo. Eu não consegui, infelizmente. Vou ficar devendo para o meu ouvinte a palavra do, tanto ou do advogado Ralf Silva ou da doutora Karina Cufa. Ambos estavam muito ocupados agora em, provavelmente, esse momento é o momento que eles vão para os fóruns e ficam, são recebidos pelos juízes e tal. Então é um momento realmente mais difícil. O Ralf disse que ia tentar ver se conseguia nos dar essa orientação. A doutora nos mandou as mensagens aqui, passando a informação, que eu reitero aqui, tanto foram indeferidas as candidaturas de Elvi César e de Silvio Pescioli na eleição de Santana de Parnaíba. Então é evidentemente que isso cabe se recorrer em outras instâncias, é só a primeira instância. E a gente vai só querer entender com os advogados o que acontece agora, que o de Santana passa a tomar posse, vai haver a posse de Elvi César, mesmo que ele não recorra, ou se ele não recorrer não toma posse. Prometo para você, ouvinte do Jornal da Terra, que amanhã eu coloco a palavra da doutora Karina Kufa, ou do mesmo do Ralf Silva, para explicar esse embrólio, até porque eles vão ter um pouco mais de tempo para ler o libelo na sua totalidade e entender o que aconteceu no despacho do juiz. Porque também é importante isso. Lá nas entrelinhas, muitas vezes o juiz já indica o caminho, o que vai acontecer. É, isso deixa de molho, como eu digo mais uma vez, a marba de vários prefeitos por aí afora. Porque tem mais prefeitos aí que andam. Eu sei de Barueri que tem umas pembas. Barueri tem pendência, parece que o Sérgio também tem pendência, em Carapuíba. Eu sei que em Itapevi não tem. Não, já sei, por enquanto só problema de rim só, né? É, vesícula. Então é importante dizer, você que é morador de Itapevi, pela manhã estava programada uma entrevista coletiva do prefeito Jacitadeu, um balanço do seu primeiro ano de gestão, mas o prefeito foi internado pela manhã e vai passar por uma cirurgia de vesícula. Normalmente é uma cirurgia tranquila, mas vale lembrar que toda cirurgia é sempre potencialmente perigosa. Vale lembrar que numa cirurgia de vesícula dessa, o Neila Torraca, é evidente que o Neila Torraca tem muito mais idade, né? Mas ele acabou pegando uma série de infecções e quase morreu. Mas hoje é muito simples, viu? Então, mas ele também teve um ótimo hospital e acabou pegando uma infecção quase que generalizada e por muito pouco não nos deixou numa cirurgia de vesícula. Mas vai dar tudo certo, deve ser operado vesícula geralmente de um dia para o outro, mesmo que se opera, não demora muito, né? É só estabilizar o paciente pré-operatório e vai passar por uma cirurgia. A coletiva foi cancelada, a prefeitura emitiu um resumo do que foi o primeiro ano de administração, mas de resto está tudo bem. Então, das prefeituras aí eu sei que o prefeito de Barueri tem lá algumas pendengas que podem ser ainda julgadas no Supremo, em outras instâncias, especificamente eleitorais também, TSE, por exemplo. Mas o Sérgio, eu não sei. Osasco também não sei de nada de uma pendenga. É como você diz, quando não há informação, há especulação. E a oposição... Mas quem especulou se fosse o senhor, viu? É, a especulação você escuta por aí pelas esquinas, né? Osarujo está acabando o problema. E você passa limpo, né? Podemos dar tchau ou não? É, isso aí. Está chegando o nosso amigo Ademir Alantes, e o senhor volta na terça-feira que vem. Se Deus quiser. Véspera de Natal, vai estar aqui conosco. Véspera de Natal, não tem problema não, nós vamos até tomar uma champanhe aqui. Champanhe? Vai trazer então? É, xandão. Xandão? Olha, o nosso amigo ali... Daqui a pouco vamos ter visita aqui. É familiarizado. Luiz Link, 660 aqui. Ele é familiarizado bem com a champanhe. Olha, xandão, né? Ele é o culpado desse imbróglio que envolve terrivelmente o deputado João Caramês. Ele é a cara do Caramês, e foi ele que teve o... O aniversário era do Jefferson, então? É, exatamente. Se eu usar hoje um abraço, fique com Deus. Se Deus quiser, até terça-feira. Um abraço, está chegando meu amigo Ademir Alantes, o som de sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã, às 5 da tarde, aqui no AM, 1350. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, às 5 da tarde.